Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Fiat Pulse 2022 que terá Google Assistente e Amazon Alexa, tá? Então, seguindo aqui, né? Uma série de vídeos sobre o Pulse e tudo que tá lançando sobre ele de notícia, né? Eu tô trazendo aqui pro canal, então quer ficar mais por dentro? Se inscreva e deixa o seu like, tá? Lembrando que eu tô pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição. Vamos embora. Marca confirma que seu próximo SUV já contará com serviços conectados por meio de nova central multimídia. A Fiat está revelando os detalhes do Pulse e a conta-gotas. Depois de estrear em rede nacional, o modelo foi ganhando mais informações e flagrado com cada vez menos camuflagem, né? A previsão é de que a novidade estreia aí entre setembro e outubro. Agora, a marca revelou mais um elemento que estará presente no seu futuro SUV. O novo Fiat Pulse estará aí disponível com a plataforma de serviços conectados da marca, que é o Fiat Connect Me, com tela de 10,1 polegadas, tá? A novidade, porém, é que a central multimídia do Inet do SUV da empresa contará com recursos de assistência, assistências, né, virtuais, como aí o Google Assistência e a Amazon Alexa, ampliando ainda os seus recursos, né, do carro, que poderão ser acessados por meio de smartphone e relógio conectados. As imagens mostram ainda que a tela também concentrará, né, ainda algumas funções, como ar-condicionado, por exemplo. Através dos assistentes virtuais, que é o Google Assistente e Alexa, é possível realizar operações à distância via comando de voz, à distância como abrir e fechar as portas, acender as luzes e buzinar também, além da de partida do motor com o acionamento, né, do ar-condicionado ou a cacedor de um veículo. Então tem muitas tarefas que você, até pelo seu celular ou pelo relógio, né, conectado, você conseguirá fazer, e isso, dependendo do valor do carro, vai ser bem interessante. É possível ainda conferir informações do Fiat Pulse, como nível de combustível, andômetro e prazo até a próxima revisão. Todas essas funcionalidades aí podem também ser realizadas via celular ou relógio conectado, né, então depende se você quer fazer isso por voz ou pesquisar, tá, realmente pelo seu aplicativo. Quando equipado com o Connect Me, o Fiat Pulse trará navegação aí nativa, mostrando informações em tempo real de tráfego e radares, o sistema também pode calcular se o carro precisará ser abastecido ao longo do trajeto inserido no GPS. Muito bacana, né? Sugerindo ainda os postos de combustível, então ele ainda vai indicar onde você pode abastecer. Isso pra quem gosta de viajar bastante e rodar em cidade que não conhece, é muito interessante, né? Pra quem costuma perder o carro no estacionamento, o sistema ainda permite criar uma rota a pé para o veículo baseado em sua posição, tá? E por último, o Connect Me também oferecerá chamada em caso de emergência, Wi-Fi a bordo e atualizações de software via internet. Então, você não vai precisar ir pra concessionária fazer esse tipo de atualização. Então, você estando conectado à internet, você consegue atualizar como você atualiza o seu celular, né? Mas, enfim, galera, o Fiat Pulse é um carro que tá dando muito certo em relação à visualização aqui no canal, então tô trazendo sempre que posso, tá? Mas, a Fiat tá prometendo muita coisa pra esse carro. As expectativas estão lá em cima e quero saber muito, eu tô muito curioso pra saber qual é o preço que vai custar isso tudo, né? Porque é uma multimídia que promete muita coisa, é um carro que, tudo bem, é um argo mais alto, mas é uma motorização que ainda não tem, então tem coisa nova nesse argo mais alto. E aí, com essa multimídia aí se diferenciando bastante, até de outras multimídias na própria Fiat, fica aí, muito legal, né? Vamos ficar de olho como vai vir esse Pulse e principalmente o preço. Mas, enfim, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Desculpa aí pela minha voz, né? Eu tô com um problema aqui na boca e ainda mais, eu tô com muito sono. Tô estagiando, tô na faculdade, tem aí outras coisas fora YouTube. Então, eu tô realmente atolado de coisa pra fazer. Mas, enfim, muito obrigado por ter assistido, deixa aquele like, se inscreva, temos vídeo todos os dias, tá? Então, quer ficar por dentro do mundo dos automóveis, é só se inscrever e deixar o like. Valeu, galera, falou e até mais. Valeu!